Vocês pediram e eu tô aqui pra atender o pedido de vocês. Hoje nós temos a parte 2 do desafio do tanquinho. Eu vou tentar adivinhar aqui o ator Boys Love pelo tanquinho deles. E dessa vez tá mais difícil porque Natalia e Bruno me avisaram que eles pegaram ali alguns atores que não são só ali asiáticos, não são só da Tailândia. Eles pegaram também atores da Europa, pegaram de outros países ali da Ásia, como o Japão. Então assim, gente, tá complicado. Eu vou me fuder nesse desafio. Com certeza dessa vez eu não vou ganhar, mas eu vou fazer de tudo pra eu acertar todos esses atores porque eu fiz a minha pesquisa, gente. Eu tô estudando os tanquinhos dos atores. Que velha safada! Mas hoje a gente vai tentar adivinhar aí quais são esses atores apenas pelo tanquinho. E eu convido vocês a participarem desse desafio comigo. Então vai colocando tudo aqui nos comentários. Quais os atores vocês acertaram, quais vocês erraram. Se você sabia que esse era aquele, que esse não era, vai colocando tudo aí porque eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então bora lá! Vamos acertar esses tanquinhos porque dessa vez eu acho que eu vou me fuder, mas eu vou me esforçar. Opa! Tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente começar esse vídeo, obviamente eu peço que você deixa muito like e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E também, por favor, gente, não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. A gente tem vídeo todo dia, ao meio-dia. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. E todo dia você vem aqui no canal também pra assistir os vídeos porque os vídeos são maravilhosos. E estamos na meta aí de bater 10 mil inscritos saindo esse ano aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreve aí no canal pra vocês me ajudarem, tá bom? Mas cheio de delongas, bora pra esse vídeo porque eu tô muito ansioso. Já comecei até a sentir calor aqui. Eu vou até tirar essa blusa porque... Vocês sabem, né, gente? Esse vídeo é um vídeo pra ficar com calor. Uh! Nem comecei e já tô morrendo de calor. Vem comigo. Ui, que delícia! Então, vamos começar pelo primeiro tanquinho. E a dica desse tanquinho é que ele é da Tailândia. Eles colocaram a dica pra mim dizendo de qual país é pra eu poder, pelo menos, me situar um pouco, né, gente? Porque, assim, se eu for jogar assim do nada, com certeza vai dar tudo errado. Então, vamos lá pra primeira. Eu quero muito ver quem é essa pessoa. Será que eu vou acertar? Ahn... Olha, tá um pouco difícil, sabe? Nossa, mas tá bem difícil mesmo. Eu realmente não imagino quem possa ser. Porque nem eu dando o zoom eu consigo ver, sabe? É uma pessoa que tem um peitinho bem pequenininho. Me veio na mente, sabe? O Neo. E eu não sei porque a pessoa, ela tá meio tremida a foto. Tá parecendo que tá com uma luva de boxe, hein? Tá parecendo que tá com uma luva de boxe. Cara, eu não sei outra pessoa não, gente. Eu vou chutar o Neo. Vou chutar o Neo. Não vai ser o Neo. Mas vamos lá. Eu vou chutar o Neo. Vamos ver se é o Neo. Não, gente. Ah, a foto tá muito editada. Por isso que eu não consegui descobrir. É o Bright, de Bright Wind. Um Sarawati de Together, gente. Não, eu nunca ia reconhecer essa pessoa. Nunca, nunca ia reconhecer. Já comecei perdendo. Meu Deus, mas tá muito difícil. Assim, não dava pra eu descobrir de forma alguma. De forma alguma. Também porque eu não acompanho tanto o Bright Wind, pra ser sincero pra vocês. Mas realmente, não. Eu não ia acertar essa de jeito nenhum. Nossa, mas por que eu chutei o Neo? Eu realmente não sei por que eu chutei o Neo. Sabe por que o Neo tá tão definido ultimamente? Eu falei assim, ah, pode ser o Neo, né? Porque barriguinha ali... Nossa, nossa, eu errei. Errei assim muito, muito feio. Ai, eu já tô até perdendo as esperanças, gente. Já comecei perdendo. Vamos pro próximo. Ai, que delícia! A próxima dica é que é de Taiwan. Ai, Taiwan eu acho que é mais fácil. Porque é mais limitado, né? Mas aí complicou, né? Cara, é que Taiwan, eu conheço alguns atores. Eu não sei se eles vão colocar os atores que eu conheço. Eu penso que por o Bruno ter selecionado junto com a Nath, eu acho que ele pode ter pegado alguém de History. Então, eu não sei se ele pegaria o cara de History, que é o de History Trapped, que é o cara mais... O da máfia lá. Ou se ele pegaria o Andy Bion, que também é de History. Eu acho que eu vou chutar no Andy Bion, porque eles estavam falando sobre ele esses dias lá no grupo. Então, talvez pode ser o Andy Bion. Ai, meu Deus do céu. Andy Bion? Andy Bion? É assim que fala o nome dele? Não sei. Esse desafio vai ser uma merda, gente. Eu não vou acertar nada. Nada, nada, nada. Esse vai ser, assim, vitória pra eles. Ah! É o outro Andy. Que droga! Eu tava com ele na cabeça, mano. Mano, é o Bilingue de My Tooth Your Love, véi. Ai, eles devem ter pegado a dica, porque eu coloquei no meu vídeo de crush, que ele era meu crush, véi. Mas eu pensei que eles iam colocar os que a gente fica conversando no grupo. Por isso que eu fui no Andy Bion. Ai, que droga, véi. Que droga. Ai, como eu fui errar, gente. Ai, que droga. Já tá 2 a 0, meu Deus do céu. Tá, Taislã, você vai se concentrar e o próximo você vai acertar. Oi! Parecia. Porque o próximo é da Europa. Da Europa, talvez seja mais fácil. Porque, assim, Europa é bem limitado, né? Uns que eu conheço. É Heartstopper e Young Royals. Então é mais fácil de eu acertar. Hum! Cara, essa barriguinha tá parecendo o vilain em Young Royals. Tá parecendo muito o vilain. Será que seria o vilain? O Edvin Ryd... Não sei falar o nome dele. Eu acho que pode ser o Edvin, hein? Eu acho que pode, hein? Cara, eu acho que esse eu vou ser em dó. É o Edvin. É o Edvin. É o vilain de Young Royals. Não é possível, gente. Se não for ele, eu saio desse quarto. E eu abandono esse vídeo. Eu me retiro desse local. E é... O Edvin! Vocês não conseguem me enganar? Eu conheço o Edvin, gente. Aí, ó. Tem quanto tempo que eu assisto o Young Royals? 2021. Tô aí em Young Royals seguindo o Edvin, curtindo as fotos dele, comentando, faço parte do fã-clube, sim. Não, esse aqui vocês não conseguiram me enganar. Eu conheço esse corpinho aqui. Eu sei que é o Edvin aqui. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas não, gente. É o Edvin. Era super o Edvin. Tá bom. Então tá dois pra Nath e pro Bruno e um pra mim. Olha, dá tempo de eu recuperar ainda. E o celular da minha mãe tá aqui, tá aqui, né? Minha mãe recebe mais mensagem que eu, gente. Pra vocês terem noção. Ninguém me manda mensagem. Minha mãe recebe um monte. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. O próximo é Filipinas. Olha, Filipinas também é fácil. Por quê? Os que eu assisti foi Game Boys, Two and One. E eu assisti uns Gato Pingado lá da Filipinas também. Então eu acho que vai ser bem mais fácil acertar Filipinas. Provavelmente eles vão pegar alguém de Game Boys, tá? Eu tenho certeza que alguém de Game Boys deve vir aqui. Esse aqui tá super fácil. Esse aqui é o Cairo de Game Boys. É o Cairo e o Gavi. O Gavi, quem interpreta ele, é o... Mano, eu não lembro o nome do ator. Eu não lembro o nome do ator. Ai, gente, mas vale, né, o nome do personagem. Vale o nome do personagem, né? É Omar? Não, não é Omar. Não, não, gente. Vai valer, pelo amor de Deus. Vai valer. É o Cairo de... Não, gente, esse aqui é o Cairo. Eu conheço, eu conheço essa foto. Tem o Totó. Totói? Cocói. Tem o Cocói. E o... Mano, eu esqueci o nome dele. Não, gente, olha, vai valer. Pelo amor de Deus, vai valer. Esse aqui é o Cairo. Não, não, gente, vai valer. Porque eu me recuso se não valer esse ponto. Tem que valer, gente. Tem que valer. E é ele mesmo, né? Elijah, gente. É o Elijah. Nossa, eu nunca ia lembrar do nome dele. Elijah. Mas é o Cocói. Ih, é o Cocói. É o... É o Cairo. Aqui no nome tá Cairo também. Então vale. Ó, consegui empatar, pelo menos. Tá empatado. Eu acho que eu já consegui empatar. Então já é um mérito. Tá dois a dois. A próxima dica é Tailândia também. Tailândia vai ser fácil. Não, acho que Tailândia é mais difícil. Porque tem mais opções. Os outros dá pra segmentar mais fácil. Porque são poucos. Puts. Nossa. Sabe quem veio na minha mente? O Nuneo. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja o Nuneo. Porque geralmente o Nuneo é muito estiloso, mano. Ele não vai usar uma roupa desse estilo. Será que é o Nuneo? Cara, eu não acho que seja o Nuneo. Mas é a única pessoa que vem na minha cabeça. É o Nuneo, mano. Quem mais pode ser que seja magrinho assim? Pode ser o James também. De Nat James, né? Só que o James, eu acho que ele tem a barriga um pouco definidinha. Então eu não acho que seja o James. Será que eu vou no Nuneo? Tá, eu vou no Nuneo. Vou no Nuneo. Porque eu acho que pode ser o Nuneo. Não, é o Fluk. Fluk, seu safado. Eu não sabia que o Fluk tirava fotos sem camisa, gente. O Fluk não é disso. Fluk, quando você tirou essa foto? Gente, isso aqui deve ser muito antigo. Porque o Fluk não tira fotos sem camisa. É muito raro a gente ver foto do Fluk sem camisa. Seu safado. Nossa, gente. Que ódio. Que ódio. Me fez eu errar o Fluk. Nathalia e Bruno, vocês me pagam. Vocês me pagam muito. Assim, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu faça uma edição desse desafio com a Nath e com o Bruno. Pra eles passarem o que eu passo aqui. Porque eu vou ser baixo com eles. Vocês estão sendo baixos comigo? Eu vou ser baixo com eles também. Eles vão se ferrar comigo. Vocês querem que eu faça uma edição com eles? Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu vou fazer. Vocês conseguiram me irritar. Vocês conseguiram despertar a fera dentro de mim. Ai, Nath e Bruno, que ódio. Que ódio, mano. E como eu fui errar o Fluk. O próximo é Brasil. Brasil é mais fácil, né? Brasil é meu sobrenome. É o canal ali do meu sobrenome é vida. É mais fácil de eu acertar os personagens, né? Esse aqui é o... É o carinha do... Tanto do check-in do amor. Tanto do outro boys love que ele fez. Que é também o do seu lado. É o Lucas. 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 Na série, ele faz o personagem dele e chama... Igor. Iago. Hugo. Hugo. É o Hugo. É o Hugo. É o Hugo. Ai, gente. Se não for ele, é porque eu falei que ele era meu crush, né? Se você estiver vendo, Lucas, me manda uma DM. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Luke. Não é Lucas. É Luke. Eu nem sei o nome do cara. Eu tô mandando ele me mandar mensagem. Mas eu acho que é Lucas. O nome dele, né? Porque Luke Dias. Olha, gente. Ele tem até o mesmo sobrenome que eu. Olha, se a gente casar, nem vai precisar mudar o nome. Então, assim, tá fácil, né, Lu? Vem pra cá, meu querido. Gente, ai, eu tenho muito crush nele, gente. Eu tenho muito crush nele. Ele tá tão pertinho. Ele tá tão pertinho. Por que você não fica mais perto ainda? Eu acertei. Empatamos. Pimba. 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 O próximo também é Europa. Como eu disse pra vocês, Europa é fácil. Heartstopper e Young Royals. É segmentado nessas duas séries. Então vai ser mais fácil de eu acertar. Puts. Nu. Esse aqui tá difícil. Nossa, esse aqui tá muito difícil. Meu Deus. Eu acredito que seja Heartstopper. Não é o Joey Locke. Europa. Young Royals. Tem o Omar Hudenberg. Eu vou chutar o Omar. Porque eu acho que possa ser ele. Mas ao mesmo tempo, me vem a cabeça. O Joey. Vai, Taislã. Você vai acertar. É o Omar. Você vai conseguir. E... Sebastian Croft. Nathalie Bruni. Vocês me pagam. Vocês me pagam. Isso aqui é a trapaça. Isso aqui é a trapaça, sabe? Cara, mano. Não parecia tanto o Omar. Caraca. Se colocasse essa perna cabeluda. Aqui do Sebastian Croft. Eu acertaria. Mas colocou a barriga dele. E aí ficou mais difícil. Porque também é o desafio do tanquinho, né, gente? Então... Ai, que burrice. Ai, que ódio. Que ódio. Que ódio. Ai, eu vou perder. Eu não posso errar mais. Se eu errar, agora eu perco. Eu não posso errar. Vocês têm noção disso, gente? Eu não posso errar. Ai, vamos pro próximo. A próxima dica é Tailândia. Puts, velho. É Tailândia ainda que tem tantos nomes. Ai, que ódio, mano. Mas esse eu conheço. Esse eu conheço. Pera. Eu acho que é ele. Esse daqui, eu acho que é o cara que fez a série Checkout. Agora, eu não lembro o nome dele. Mas é o cara que fez o Nine. Como que ele chama? Mano, eu não vou lembrar o nome do ator. Mas eu acho que é ele. Por quê? Porque justamente essa foto, eu mandei no grupo que a gente tem no Telegram. No grupo não, no canal. Cara, se não for ele, eu vou ficar muito frustrado. Porque eu tô com muita certeza de que seja ele. Mas ele não tem esse espelhinho na barriga. Eu acho que ele não tem esse espelhinho. Mas ele fez campanha pra uma cueca, mano. Cara, eu vou chutar ele. É o cara que fez Checkout. É o assunto. Mano, mano. Gente, eu não sabia que ele tinha pelinho na barriga. Realmente, eu não sabia. Mas o importante é que eu acertei. Gente, essa foi jogada de mestre. Ai, que delícia. Mas vamos pra agora. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar ou se eu vou perder. E se eu vou conseguir empatar com o bônus. Essa aqui, a dica é China. E os boys love que eu assisti da China, o único é The Untamed. Então, eu acho que tá um pouco mais fácil. Só que aí, tem isso, né? Eu não sei qual dos The Untamed é. Porque tem o Lan Zhan. E a gente tem o Wei Yuxuan. Eu não sei qual dos dois atores que é. Ou pode ser até os outros atores de The Untamed. Porque The Untamed é uma série que tem 300 milhões de atores. Eles usaram toda a população da China em The Untamed. Então, assim, tá difícil. Mas, como eu tô sentindo, eu vou com o meu coração. Eu vou chutar o ator que fez o Lan Zhan em The Untamed. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu revelar aqui o nome. Eu vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E ativar as notificações. Pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E também vou pedir pra você que se interessa mais pelo meu conteúdo. E quer me apoiar a eu continuar produzindo conteúdos aqui na internet. Eu peço que você vire membro aqui do canal. Faça como essas pessoas que estão aparecendo aí na tela. Seja membro aqui do canal. Você consegue ser membro a partir de R$ 7,99. Temos três categorias. Belizeiro Premium, que é R$ 7,99. Belizeiro Elite, que é R$ 14,99. E Belizeiro Lendário, que é R$ 24,99. Qualquer uma dessas categorias, você recebe benefícios exclusivos. Que são Reacts e vídeos exclusivos para membros. E aí você consegue apoiar o canal. Porque o valor que vocês pagam de membro é o salário que eu recebo no mês. Então, por favor, gente. Seja membro aqui do canal, porque vocês vão me ajudar muito. Se você já é membro aqui do canal, você pode fazer o upgrade. Se você quiser, pra me ajudar um pouquinho mais. Mas se você não quiser, pode continuar com R$ 7,99. Que vocês me ajudam da mesma forma, tá bom? Então, bora lá. Eu acho que é o London. Cara, se for, eu vou pular de alegria. Yeah, 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 yeah. Uh, 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 eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Assim, eu não sei o nome dos atores, mas eu sei o nome do personagem. E era ele mesmo. Então, assim, acertei, acertei. Aí, gente. Olha, eu comecei o vídeo triste. Achando que eu ia perder, né? Porque eu errei praticamente todos no início. Mas agora eu acertei. Mas eu vou jogar o bônus aqui. Porque eu quero ver o que eles colocaram no bônus. Eu quero saber. A dica do bônus é que é do Japão. Japão. Eu acho que vai ser mais difícil. Ela ia falar que ia ser mais fácil. Mas eu realmente não sei quem é essa pessoa. Mano, tá muito difícil. Cara, Japão. As séries que eu assisti. Old Fashion Cupcake. Cherry Magic. Olha, eu acho que eu vou em uma. Que o Bruno. Porque o Bruno assistiu essa. A Natália, eu não sei se assistiu. Mas o Bruno assistiu. E ele sabe que eu não gostei da série. Então, talvez, ele colocou a série aqui. Pra eu chutar ela. Que é The End of the World with You. Então, eu acho que talvez esse aqui seja o ator que fez o Hitsu. Ali na série. Eu vou chutar ele, gente. Eu vou chutar ele. Tem tudo pra dar errado. Mas eu vou arriscar. Vamos lá. É o Hitsu. Quem é esse? Nossa, a imagem tá com qualidade de centavos. Deixa eu ver a descrição. Porque eu não sei quem é essa pessoa. É o cara de Old Fashion Cupcake. Gente, mas ele é assim. Caraca, gente. Ali em Old Fashion Cupcake. Ele todo de palitosinho. Aqui ele... Mano. Eu realmente nunca ia adivinhar que seria ele. Porque, véi. Eu não imaginava que ele era fortinho assim. Eu não imaginava. Caramba. Terminou empatado, né, gente? Mas se a gente tirasse o bônus. Eu teria ganhado. Mas eu quero revanche, tá, Nat? Tá, Bruno? Eu quero trazer vocês aqui pra eu selecionar fotos pra vocês. Porque eu vou mostrar como vocês são baixos. Vocês ficam colocando os meus atores favoritos pra eu errar. Então eu vou colocar vocês aqui em frente às câmeras. Eu quero ver vocês errarem também, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo, as imagens já estão selecionadas. A Nat e o Bruno já deixaram as imagens selecionadas pra mim. Então se vocês quiserem a parte 3, coloquem aí nos comentários que eu faço. E por favor, se vocês quiserem ajudar a Nat e o Bruno a selecionar essas imagens pra mim, faz o seguinte. Quando vocês verem uma foto de algum ator que esteja mostrando o tanquinho, coloca lá no Twitter e marca a Nat e o Bruno. O Twitter deles é esses aí que estão aparecendo aí na tela. Porque eles vão estar lá vendo as fotos que vocês marcarem. E eles podem selecionar aqui pra gente colocar no vídeo, tá bom? Se você chegou até aqui, comente. Hashtag, eu gosto de biscoiteiros. Porque eu vou estar dando um coraçãozinho em seu comentário. E vou saber que você chegou até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho